O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela ordenou nesta quarta-feira a prisão do exilado opositor Júlio Borges, ex-presidente do Parlamento, devido ao suposto atentado do qual Nicolás Maduro diz ter sido vítima. O tribunal o acusa de homicídio intencional qualificado em grau de frustração contra o presidente venezuelano. Borges, que qualificou de farsa a denúncia de Maduro, assistiu na terça-feira em Bogotá à posse do novo presidente colombiano Ivan Duque. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, pediu ao novo chefe de Estado que coopere com a investigação. Segundo Saab, três dos sete detidos pelo suposto atentado já foram apresentados diante de um juiz e estão em curso os trâmites para processar o deputado Juan Requesens, detido na noite de terça-feira. Foram realizadas várias buscas, várias provas foram coletadas e foi estabelecida a ligação. É bom destacar isso. Eu não vou dar os nomes, mas foi estabelecido o vínculo de ao menos 19 pessoas. Julio Borges, advogado de 48 anos, é uma das principais figuras da oposição e participou nas negociações com o governo que fracassaram no início deste ano na República Dominicana. Obrigado. 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 Obrigado.